E depois de muitas solicitações, um pedido antigo da população foi finalmente atendido. O Cine Rolândia agora tem horário de atendimento ampliado. Antes ele ficava das 8h até as 14h, agora vai ficar até as 17h. Uma ampliação aí no horário para facilitar o atendimento a toda a população. Estou aqui com a Elice, que é a gerente do Cine. Elice, realmente uma boa notícia para a população que por muito tempo pedia para que o horário fosse ampliado. Sim, isso é uma boa notícia para atender melhor nossos trabalhadores. Antigamente nós trabalhávamos das 8h às 14h e não conseguíamos atender a demanda que o município precisa. Então foi feito um levantamento e assim achamos melhor atendermos até as 17h. Então desde o dia 6 do 1, nosso horário é das 8h às 17h. Assim, e daí estamos ampliando também carteira de trabalho, identidade, para que também eles atendam até esse horário. A partir do mês que vem a gente vai estar com todo o atendimento da agência do trabalhador até as 17h. E a gente sabe que tem também a sala do empreendedor que faz parte do Cine, que também vai ficar nesse horário? Sim, a sala do empreendedor também vai estar atendendo nesse horário, das 8h até as 17h da tarde. E como que foi a receptividade aí da população ao saber que teve esse horário ampliado? O que vocês escutaram aqui da população? Foi assim, maravilhoso, né? Porque a população que não tem tempo de ver de manhã, agora ela tem o tempo toda a tarde. Ela pode chegar aqui 1h30, 2h, até as 5h ela é atendida. Elice, lembrando a população, quais são os serviços disponíveis hoje no Cine Rolando? Na agência do trabalhador nós atendemos carteira de trabalho, carteira de identidade, o fomento, que é o empréstimo, a sala do empreendedor, que é onde nós abrimos o microempreendedor individual, que é o MEI. Fazemos também declaração, boletos e tem a vaga de emprego, que é a intermediação de mão de obra e a captação de vagas e o seguro desemprego. Então, todos esses serviços a agência do trabalhador oferece para os trabalhadores de Rolândia e região. Elice, então lembrando, o novo horário é das 8h às 17h, aproveitando então, deixa o endereço também e o telefone do Cine Rolândia para as pessoas. Sim, nosso atendimento então para reforçar, das 8h às 17h, na Avenida Expedicionário 604, em frente à Igreja Matriz.